Vamos turma para mais um vídeo, paisagem maravilhosa aqui próximo a Monte Belo Olha aqui a visão, quanta mata Olha isso, vem cá para vocês verem o que tem aqui na serra Olha lá Hoje é 12, feriado, outubro de 23 A igrejinha ali turma, mas olha aqui primeiro antes Vocês veem as vaquinhas, que bacana aqui no humor Olha aqui mais Olha essa imagem E a igrejinha que eu vou levar vocês de perto Vamos ver que está atrás da árvore Lá naquela estrada nós vamos retornar a gravação Olha o tamanho dessa árvore Será que alguém conhece aqui? Tem uma casa lá, tem moradia lá em cima Tchau 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 Me fala para mim se tem alguém que conhece aqui Eu retorno com vocês Por ali ó Mais ou menos aquelas casas Eu acho que tem uma fileira de casa lá E a igrejinha também ali no morro Que é muito comum em Minas Gerais ter essas igrejinhas assim O caminhão passou por aqui ó E nós vamos seguir onde que está passando lá ó Aqui tem outro caminho, mas não sei onde que dá Nós vamos lá, onde que está o caminhão Lá eu retorno Se eu conseguir pegar a imagem da igrejinha de perto eu pego Se eu não conseguir eu vou retornar nas casas Vamos lá então Para nós conhecermos Olha a quantidade de pedra que está aqui O urubuzão lá escondeu Vamos lá então turma Olha só descemos aqui Já avistamos a igreja Já vou começar a gravar aqui Olha aí turma que ficou para trás A casa estava escondida Tem um barulho de água, mas não dá para ver água Está tudo fechado Azinha já andou dando uma olhada Vamos caminhar aqui Rumo à igreja né Azinha É verdade a igreja ali ó Vocês gostam de andar a pé? Nós estamos a pé nesse feriado Estamos aqui a pé né gravando Olha tem uma casa aqui que está vazia Choveu de tarde hoje turma Então vamos gravar para vocês e ir embora Tem chão ainda por aqui porque é muita terra Estrada de terra Eu vou voltar por Juruaia A pessoa talvez morava na casa e ia lá em cima rezar né Orar Que é pertinho Olha aí Não entro porque fechado E nós não pode invadir né Mas olha aí dá para vocês verem As belezas aqui de Minas Vamos subir mais para ver se nós vem alguma coisa de lá Vamos dar um pouquinho a pé aí Vamos para cima Está parecendo os primeiros vídeos que eu fazia né turma Andando a pé assim Só que era vídeo curtinho No começo do canal Vídeo de 5, 3 minutos 5 era muito Agora mudou O YouTube gosta que a gente posta Maior E vocês também né Gosta de Assistir um pouquinho mais Aqui dá para ver só A lateral Lá Tem uma casa ali embaixo Mas a árvore que nós estávamos Está ficando para trás Como também vai ficando a igreja Atrás Vamos seguir Vamos seguir Uma casa afundada ali Vamos pegar o pasto Vamos pegar o pasto Vamos ginger Vamos pegar o pasto Vamos Vamos E vai Vamos Vamos Para 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 Vamos 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 ver o que tem aqui, turma. Moradia. Vou falar harto não, tá? Vamos lá. Olha que gracinha. Vamos terminar aqui na frente, turma. Vou deixar a moto lá e a asinha lá atrás. Vamos lá. 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 Vamos lá.